e da tebaio bruxaria tá começando mais um bruxada não não mais um bruxada é um bruxada muito especial que a gente tá aqui no estúdio improvisado por enquanto vocês entenderem isso aqui ó não tem TV a gente o bagulho tá favela para caralho come de corte aí para escrever para o pessoal ver como é que tá os fundinhos aí olha aí aí eu tô bonitão tô vendo aqui eu tô bonito na câmera tá bonitinho cara tá ruim não o alto tá alto galera então olha só mais uma vez a gente tá fazendo bagulho aqui na casa dos outros a gente improvisar a gente montar a estrutura toda correndo porque a gente decidiu sair do estúdio lá do Santa locação no pior momento possível que foi Natal não tinha ano novo festa então tudo fechado no Natal a gente ficou Natal inteiro enquanto vira e se estava bebendo na na praia doutor estava dormindo de ouvir na praia tava eu doença venérea e como é de aqui ó namorando na praia com o caneta fazendo e o caneta só pode falar ficou bonitinha TV a simulação de televisão maneiro cara vai ser assim então tá fazendo chiado galera tá baixo chão tá chuva tá peidando o Mickey ó acho que realmente tá dando meio merda o Mickey do Magal cheando galera a gente a gente deu mole aqui também porque só conseguiu testar o som agora né não quer botar de ruído não de redução de ruído não não é melhor testar nada agora acho não é vai ter que ser em novo o bagulho é o seguinte a gente tava com pouco tempo a fazer a coisa que escolheu o cenário situação peido dois som de peido a luz do cenário perderam tudo e foram fazer um programa nas ruas perdemos tudo esse que é o papo que eu queria mandar para vocês a gente pegou essa casa aqui eu tô tirando onda a semana toda filmando piscina filmando é a paisagem só que a nem sair em piscina vazia porque quem não sabe ele tem um ensaio pelado dentro da piscina vazia você é verdade ele e o doença mas mas aparentemente peraí que acho que vou ter que levar o cachorro vacilo 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 peraí galera vou levar ele vai fazer o que ele tá tentando pegar os bichos do mato aparentemente o negócio chamado aluguel que a gente tem que pagar aqui não mas tu não falou que tinha nada disso quando veio para casa é só chegar aqui e morar tem um negócio chamado seguro fiança sem invenção sem invenção sem para tirar dinheiro e reformas também que a gente tá tendo que fazer então assim isso é invenção do capeta o cara do um real no caneta oficial do um real mas o filho Felipe Felipe Ramalho deu cinco reais graças a Deus vai começar o BBB Bíblia brochado e blazer é isso é então eu até pedi isso para vocês galera você tá precisando de uma grana a gente nunca pediu dinheiro nesse programa nunca nunca assim é um bagulho que a gente nunca fez para ficar feliz a gente nunca deve se humilhar esse ponto funcionar isso esse programa a gente abriu para duas coisas um para a gente falar nosso patrocinadores e vai pedir dinheiro para vocês nem roteiro a gente tem hoje essa é verdade essa é verdade é então assim não vou não vou mentir não é papo reto mesmo é isso então gente vamos botar dinheiro aí na moral que hoje tá foda aqui hoje tá foda é mendigo 12 caralho mendigo 12 é sacanagem bônus bônus o povo pediu o bruxado atendeu o doutor em 1.080 60fps realmente a última live foi 720p agora agora tá bonito agora tá bonito mas vem cá falando sério hoje tá tá dando um cheado no som é isso mas estão conseguindo ouvir a gente que vai ter um cheado até o final do programa hoje irmão não vai ter como resolver isso agora não hoje 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 não Rogério de Andrade 5 reais gostei do podcast de vocês já estou com o endereço do estúdio não vejo a hora de conversarmos sobre jogos do tigrinho e mercado pet é os malucos sabem minha cara fiquei bolado não o que sabe mesmo dele da minha casa não vou falar isso daqui pouco ele aparece de novo é rapidinho a gente sabe que a gente tá em São Corrado é foda não falei os caras que eu tô passando a gente aqui em Bel Forró se zumbando pra caralho parou então é o Magal é o microfone do Magal porque o pessoal falou que parou agora o chiado mas não faz sentido porque você não fechou o microfone aí vocês não dizem que é isso cara aí aí vai dar merda o maluco ficou o dia inteiro trabalhando aqui ele come de vocês falarem que cada voz do Magal vai dar merda cara eu quero ninguém doando para falar isso quando ele voltar não hein como é que foi como é que foi a festa de Natal aí o que me diz uma coisa boa eu comprei comprei para o meu filho um carrinho do Veloz e Furiosa o primeiro carro do de Toretto porra Hot Wheels ou não de lego foi irado ano passado eu dei do James Bond ah tu vai dando o carro eu nunca tive muito lego quando eu era criança eu falei que eu eu é porque se não é que não verdade é o seguinte mas eu faz eu faço duas coisas com uma caixinha com um carrinho eu fazia e era caro para e era caro para cá naquela época não é que a nossa na nossa época era caro para caralho também agora é até mais caro que hoje em dia então vem 90 peça no bagulho Adriano do 10 reais infelizmente tá dando para ouvir tudo muito bem claramente é o fim aí é foda a gente tá tudo bem vai por ali vai por ali pelo amor de Deus cara por ali cara chega porra que eu tenho AVC aqui ó eu tô meu presente para você é uma caneca do desimpedido que isso porra até a porta Nossa Senhora essa porra ficar gelada não é patrocínio tá mas a Stanley fortaleceu com mais quatro copos para mim já tem que ficar nessa vida e a mão como eu tô preso aqui eu vou depois depois tem mais ver eu posso mijar no copo que é isso cara acabou de se tiver dois e se mantém gente gente não acabou de ganhar o cara falou que vai mijar no presente imagina vai comprar o carro para você filha o pessoal ó vou denunciar o chat o pessoal falou que o chiado era você teve gente falou isso vai ser aqui talvez sem interferência do microfone quero ter o microfone que tava então não mas relaxa tá certo tá certo não não mexe que agora tá só não fala até o final do programa 2.500 pessoas porra é isso aí afasta as as câmeras tá muito perto a sai de pé do céu começou o historiador qual foi o o escorcese o escorcese para de assistir o broxada vai falar mal da Marvel no Twitter qual foi irmão o Bruno Barreto tá fazendo o que aí o que é menos que eu equipe não que é isso não é sozinho tá sozinho o comedy nunca operou áudio e nunca operou vídeo ele está operando áudio e vídeo daqui a pouco vai tá operando paciente na UFA de Miguel Couto já está confirmado você que tem problema no coração quer operar com o doutor comedy você que tá com a foto da fudida aí sabe que seria maneiro teu teu microfone do comedy para ele ficar falando a ele eu falei isso eu falei isso vai deixar o microfone dele para ele participar do programa vai até botar o pipizinho da cara dele voando agora sim sim é isso é maneiro botar um pipizinho para o é é verdade que você tirou foto hoje como a galera que parou para tirar foto a primeira vez que tirou foto é verdade que você vai mandar um beijo para esse cara ah tem que mandar um beijo para um cara que era o lembra como que a gente cara Fernandes de Iberamar ele é maluco era um nome de anime só que de homem Luffy Cleiton Cleiton não ele era tipo eu sou eu sou o bumbo tá ligado é uma só que nunca as canetas ele tem que ir para o bumbo é homem é isso já vou ficar caixa baiana o cara pagou nossa entrada na filha São Cristóvão ou cinco reais 10 aí não aí já é outra história daí eu vou tentar conta ele pagou para mim por doença e para o homem e para mulher cara esqueci o nome do cara que a mulher não pagou o cara está segurando o seguro do Borel tô seguro de dar minha cozeria seguro do Borel é o que eu falava o bico do Magal tá desligado não tá 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 não aqui a galera vai tá zoando que você tá falando é um fiado caralho sério gente bagulho tá sério aqui os caras ficaram trabalhando o dia todo os caras eu não posso falar que eu fiquei que eu não fiquei né eu não achei que ia gastar tanto dinheiro tão pouco tempo eu estou aí já tá estourado e o outro tá para estourar então assim é o seguro vocês querem ver se o programa rolando galera você vai ter que tirar o escorpião do bolso marcas não vem as marcas não vem com a gente não né tudo pelo contrário as marcas pessoas que apoiam a gente são perseguidas pela mídia exatamente olha o pessoal fica assim ai não sei o que cara não sobra nada para não ser com a gente tá ligado que que só para não ser com a gente batatas fritas maquenho só tem gordo nessa porra todo mundo tu gosta de batata frita a caralho eu adoro eu amo batata frita e não tem uma marca de batata bem Brasil aí ó nem a rampas que nem batata aquela batata frita é popular lembra aquela porra boa para caralho que fazia francklin eu fico bolado que as marcas fecha com a gente domingo tá no fantástico tomando exposição que foda desimpedido de agapoco vai aparecer lá escândalo é cuidado aí bex vai aparecer estando aí é eu eu e eu 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 Obrigado.